Olá seja muito bem-vindo a mais um let's play aqui no canal Rony Cat e no let's play de hoje vamos conhecer um jogo bastante muito muito clássico um dos jogos mais clássicos do Nintendo Entertainment System que é um jogo da Sunsoft Blaster Master que é um esse vídeo está sendo especialmente feito como uma homenagem para o Marcel Bonatelli do canal Mini Castle que foi inspiração do canal Rony Cat para ele ter começado então vamos nessa bom então estamos aqui vamos primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre esse jogo Blaster Master Blaster foi um jogo lançado em novembro de 88 para o NES Nintendo 8-bits e ele foi um e foi um jogo realmente muito da Sunsoft que é uma empresa realmente muito muito conhecida e ele é um ele é uma versão localizada para América do jogo Show What You Say Senkin Meta Fight do Famicom também foi lançado pela nova Sunsoft no Japão então estamos vendo isso aqui ó vamos ver um pouquinho a apresentação do jogo e o personagem aí o personagem principal tem um então um um sapo de estimação chamado Fred será que o Fred do Mini Castle é uma referência a esse jogo porque o Fred é um é um sapo no Mini Castle será que ela é uma referência a referência esse jogo então o sapo realmente ele acaba fugindo e encontra um radioativo fica gigante aí ele encontra aí a nave a o hovercraft que é uma que chama Sofia e esse jogo vamos começar então primeiro já vamos ver ó tem uma abertura também aqui ó o jogo é realmente é muito bonito e a música desse jogo realmente é sensacional é uma das melhores músicas na minha opinião do NES e ele é um jogo aqui ó de Run and Gun você controla você tem 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 dois modos de controle esse jogo você controla aqui ó uma parte da uma parte da fase com com a cor dentro do tanque Sofia aqui então vamos continuar aqui tomando cuidado ó aqui tem um tem um aqui realmente tem um um marcador aqui ó de de dano que você pode receber o jogo tem um pouquinho de slowdown mas é um jogo realmente bastante interessante é um dos é um dos grandes clássicos do NES então esse jogo realmente é um dos grandes clássicos desse desse console e é uma música realmente muito boa mesmo ó você aperta select você sai aí você pode entrar em alguns lugares ó aí aqui você em entrando aqui ó você pode ir tomando cuidado claro com a com isso aqui que causa danos você vira você entra dentro você viram outro jogo um outro estilo de jogo de jogabilidade diferente olha só que interessante esse jogo como eu já disse é um é um dos maiores clássicos do NES ó como podemos ver é um é um jogo muito legal para esse console você pode encontrar itens o jogo tem seis áreas diferentes para você explorar mas vamos jogar um pouquinho da primeira área até porque essa primeira área já demora um tempo bastante considerável considerando o tempo que nós temos aqui para o quadro do let's play então vamos jogar um pouquinho aqui da primeira área para começarmos ó estamos jogando aqui realmente no NES mesmo e esse jogo realmente é muito interessante para o para o NES Sunsoft realmente sabia fazer fazer jogos para esse console ó aqui vamos voltar mais uma vez vamos voltar ó ganhamos um pouquinho de força na na arma aqui apertamos select e entramos de novo dentro da dentro do tanque vamos lá vamos continuar lá um pouquinho aqui com essa música realmente essa música espetacular do NES e esse jogo também teve alguns spin-offs e algumas continuações teve inclusive a sua última continuação saiu para os consoles mais recentes que é o Blaster Master Zero ela existe para os para os consoles mais recentes infelizmente a Sunsoft ela vou até contar um pouquinho da história da Sunsoft aqui para vocês porque a Sunsoft ela é uma fabricante de eletrônicos do Japão ela não é uma não é originalmente uma produtora de videogames porém ela é a Sun Electronics do Japão porém quando o Famicom começou a fazer um relativo sucesso no Japão a Sun Electronics começou a desenvolver alguns jogos para o console o que é bastante interessante e realmente jogos clássicos como esse que estamos vendo aqui pegar aqui ó, não deu para pegar vamos explorar um pouquinho aqui no subterrâneo então é um jogo realmente bem legal para o NES é um jogo que realmente vale a pena ser jogado aqui vamos ter que sair da nave ó, para... do tanque aqui e vamos entrar aqui ó aqui é um pouquinho complicado estamos realmente com a jogabilidade do... com a jogabilidade em visão de top-down como se diz é top-down essa visão olha só, é bastante bom mesmo esse jogo apesar de eu ser fã do Master System eu tenho que dizer que esse jogo realmente vale a pena ser jogado deve ser conhecido esse jogo aqui ó, vamos continuar aqui aqui ó, mais uma vez temos aqui os espinhos no chão para se evitar vamos ver onde que nós vamos parar aqui infelizmente não deu temos mais uma... mais uma vida aqui para continuar e a música realmente correr começou muito boa aqui vou continuar aqui, tem que estar derrotando esse inimigo mais um hit e já éramos acho que encontramos o chefe dessa fase agora ó realmente aqui ó, é o chefe... é o chefe da primeira área mas infelizmente não deu para derrotá-lo vamos aqui para a última vida estamos já direto no... no chefe aqui vamos aqui, vamos continuar aqui que o negócio está... o negócio aqui está... está pegando fogo aqui ó e derrotamos o primeiro chefe do jogo, olha que legal e conseguimos uma... um item aqui aqui vamos voltar para a... vamos voltar para o tanque Sofia que está aqui embaixo ó, e conseguimos um... um power-up para o tanque legal não né? legal né? bom, espero que vocês tenham gostado desse let's play e esse vídeo como eu já falei mais uma vez é uma homenagem ao Marcel Bonatelli do canal Mini Castle uma... uma... a pessoa que foi a inspiração desse canal a pessoa que... a pessoa que realmente fez com que esse canal acontecesse inclusive já tive o prazer de recebê-lo aqui no... aqui no canal para... tivemos um vídeo super legal da... da Guerra dos Oito Bits falando com ele sobre a Guerra dos Oito Bits aqui recebi ele com muito carinho no canal realmente o Marcel realmente tem um... tem um carinho especial também aqui para o... para o que vos falam então eu agradeço a sua audiência espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal RonyCat até lá!